Cante ao Senhor, cante ao Senhor Quem canta seus vales espanta, sacode a tristeza, vamos celebrar Cante ao Senhor, cante ao Senhor Quem canta seus vales espanta, sacode a tristeza, vamos celebrar É uma alegria estar com você, Rede Vida Evangeliza ao vivo Quem canta seus vales espanta, esse é a mais pura verdade E você, já ligou para alguém? Disse para um amigo, para uma amiga, é claro A nossa frase hoje e o tema do carnaval nos leva a uma prece Nossa Senhora Abençoar e proteger os jovens e as famílias Nossa Senhora Abençoar e proteger os jovens e as famílias Por isso, mande o seu pedido de oração através do Facebook Padre Reginaldo Manzotti.org.br Fernanda está acolhendo Nós vamos levar na presença de Maria, na Santa Echagas Na presença de Jesus Eucarístico Sobre a obra evangelizar, saiba mais Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade A Casa de Repouso Vindiamim já tem 18 anos E a obra evangelizar nos ajuda muito É o que nos ajuda a manter uma qualidade melhor Tanto para os idosos como os funcionários A gente encontra o apoio que a gente precisa Muito obrigada a todo mundo que continue ajudando a obra evangelizar Que é muito importante Porque realmente a obra faz a força E sem a ajuda das pessoas nós não seríamos ninguém Deus me deu a graça De fundar e levar adiante a obra evangelizar é preciso Por isso, eu peço Torne-se um colaborador fiel Neste mês, hoje 0 operadora 41 3221 60 60 Dígito 1 Agora, pegue o seu telefone E faça parte desta obra de evangelização Por que? Evangelizar é? Preciso Gente, e... Manzotinho Você não lembra Mas existe os carnavais e carnavais Os carnavais começaram na colonização portuguesa E eles começavam com marchinhas de carnaval É bem verdade que o carnaval mudou muito Principalmente na nudez explícita Principalmente no apelo da sensualidade Porém, lembremos que não precisa ser assim E se é, não temos que contribuir para um processo Da própria maturidade da pessoa Que é possível ser alegre, fazer festa Sem apelar para a sensualidade Sem apelar para as drogas Sem apelar para a bebida Vamos fazer de volta ao túnel do tempo Eu e você Mas Otinho acho que não vai lembrar não Com grande prazer Garibaldes e Saci sejam bem-vindos O ícone da música do carnaval é com vocês Uma salva de palmas de pé Vamos levar nossa alegria por aí Vamos brincar com o Garibaldes e Saci Vamos levar nossa alegria por aí A nossa turma fez só pra se divertir Essa vocês conhecem? Mamãe eu quero Mamãe eu quero, vai! Mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, me dá, dá a chupeta Dá a chupeta pro pepê, não chora Mas se você fosse sincero a vocês Oh, 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 oh Ah, que bonito! Veja só que bom que era Oh, 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 a aurora Quero ouvir vocês, mas se você... Oh, 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 a aurora Veja só que bom que era Oh, 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 a aurora Agora é assim, ô jardineira Por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a janela que caiu do cara Me deu dois suspiros e depois morreu Foi a janela que caiu do cara Me deu dois suspiros e depois morreu Vem, vem, vem Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste que esse tipo é todo seu Tu é muito mais bonita que a janela que morreu Eita! Não fique triste que a janela que morreu Olha aí, irmão Zotinho, é festa! Tu é muito mais bonita que a janela que morreu Mas chega agora Alala-oh-oh-oh-oh-oh, mas que calor Alala-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, mas fica louco E atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e deimou a nossa cara Alala-oh-oh-oh o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, mas que calor Alá, 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 ô, ô, ô Mas que calor Pra acabar O balance, balance Quero dançar com você Entra na roda, morena, pra ver O que? O balance, balance Mais uma vez O balance, balance Quero dançar com você Entra na roda, morena, pra ver O que? O balance, balance Forte! Marcel Cruz Como é bonito essas marchinhas, né? E sempre, logo no microfone E sempre eles pedem essas músicas? Sim, sim O repertório do Garibaldis Gira em torno de recuperar Essas marchinhas E tem composições próprias também, enfim Vocês gostam dessas marchinhas? Sim! Alegra a alma Você, na sua experiência É possível ter, nesse nível Um carnaval sadio? Com certeza Com certeza Com família, com mãe, pai, vovó Você tem filhos? Quem tem filhos aqui? Eu tenho uma filha Uma filha Você levaria? Sem preocupação? Sem preocupação nenhuma Você tem filhos de quantos anos? Eu tenho quatro filhos Todos adoram carnaval Inclusive a Amora, uma das mais novinhas Tá lá em casa sambando Tava no outro grupo Samba Canção Já tava lá sambando E tá lá Adora carnaval Adora Eu posso pedir pra vocês ficarem aqui? Que nós vamos fazer a passagem de bloco com vocês Gente A alegria Que nos leva A Deus Queridos filhos Eu pedi pra vocês ficarem Porque Eu não conheço Garibaldes e Sacis Onde vocês ensaiam Oportunamente eu farei Mas Numa proposta de diálogo Que o próprio Papa Francisco nos pede Criar pontes Diálogo Evangelizar Em novos lugares E aerópagos Aerópagos O que é isso, padre? Lugares Além da igreja Eu fiz um padre missão Que partilho com você Com alegria aqui No Rede Vida Evangeliza Eu Vocês me acompanham? Vamos assistir? Você em casa Acompanhe Olá Você que acompanha Pela Rede Vida Evangeliza Nós estamos aqui Na Vila Maria Na em plena escola Para conhecer os bastidores Daquela que vai homenagear Nos 300 anos De Nossa Senhora Aparecida Algo impressionante Está chovendo Eu estou aqui em São Paulo No Sambódrom Em Aembi E estou no ensaio técnico Das escolas de Sama Vim para o ensaio técnico Da Vila Maria Onde vou cantar Rezar E também prestar A minha homenagem A Nossa Senhora Aparecida Um caso de amor Por todo o Brasil Oh Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Bom Eu partilho com vocês Uma experiência Porque eu acredito Que a primeira atitude Foi fantástica A escola Poderia fazer homenagem Como quisesse Mas ela pediu Que a igreja acompanhasse Mas isso Ainda Nós vamos trazer Uma declaração Do próprio cardeal Dom Odilo Scherer Eu quero lembrar Queridos irmãos Que o carnaval Ele Aonde eu fui Encontrei muitos católicos Testemunhos De pessoas Que iam E vão Aparecida do norte Carnaval Há muito que melhorar Sem dúvida Mas Jesus Não iria Visitar Evangelizar Nos lugares Onde Mais se faz necessário O anúncio Da palavra De Deus Nós podemos Ter uma postura Um tanto Estranha Endemoniar Tudo Nada presta Outra É tentarmos Criar uma ponte De levar A palavra De Deus Pense nisso E quando Seus filhos Como ele diz Não tem como Fechar a janela Por mais que você Insista Oriente-os Para que Se divirtam Mas sem Ressaca É verdade Me assusta Quando distribui Milhões e milhões De preservativos É como se estimulasse Mas eu Estou por dizer Não Nos deixemos Levar Por essas Insinuações Eu acredito Num casamento Na virgindade E que os jovens Se guardem No amor Os padres Oi Me diz uma coisa Fala Manzotinho O senhor falou 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 E não me respondeu O senhor vai desfilar Em São Paulo Não Ô Manzotinho Mas insiste Rapaz Outra pergunta Hã O senhor sabe sambar Não Sambar Não Eu me sinto Um verdadeiro Boneco de Olinda Ixi Meu Deus do céu É coisa feia Mas eu vou responder A tua pergunta Mas eu posso Para falar um pouquinho Aqui meu filho Eu tenho o quiz do Manzotinho Manzotinho Como é que está tua catequese Meu filho Você tem acompanhado O padre nas missas Eu fui Eu vi ontem a sua missa Vi domingo Eu falei que você Tinha que prestar atenção O senhor até falou comigo Falei com você Você tem uma perguntinha depois Tenho sim Olha Garibaldi e Saci Eu vou para o quiz do Manzotinho Vocês prepararam uma musiquinha Para Não estava no programação não Vai estar gostoso Não está Então você vai ficando de pé Porque eu quero ver Esse pessoal animar aqui E Manzotinho Qual é o quiz catequético De hoje Quero saber se o pessoal Daqui da plateia Está afiado na catequese O pessoal de casa também Qual é A pergunta É a seguinte Quem foi o primeiro Papa Letra A São Pedro Letra P São Pio I Ou letra C São Marcos A resposta é no próximo bloco Ah não Mais uma vez A perguntinha É rapidinho Vai de novo a pergunta Foi o primeiro Papa Está muito esperto esse menino Gente Letra A São Pedro Letra B São Pio I Ou letra C São Marcos E como é que as pessoas Podem interagir Pode entrar no site Dizem que é no site Padre Regional do Manzote Manzotinho Fica comigo E aí nós vamos mais um pouquinho Dar uma volta no túnel do tempo E eu queria dizer a você Ligue para os seus amigos Para as suas amigas É bom estar aqui? É Claro Tudo na presença de Nossa Senhora Na presença do Santíssimo Pedido Nossa Senhora Abençoai E protegei Os jovens E as famílias E quando eu voltar A Fernanda vai me dizer Como é que estão os pedidos de oração Vamos lá Garibaldi E Saci Nós voltamos lá Logo na Rede Vida Evangeliza Quero ouvir Quero ouvir Com o pau Bandeira branca Olha lá gente Pra cima Mexe os esqueletos Quero ouvir vocês Bandeira branca Tá bonito esse coral Pra sempre a mais O Garibaldi Acesse o Facebook Do Garibaldi